eu vou mostrar aqui as mudas de jabuticaba branca aqui mais ou menos um metro e se bem que com o torrão está no chão ainda tem que tirar com o torrão vai dar uns dois metros a jabuticaba branca olha a folha dela como que é parece a jabuticaba paulista toda enrugada a folha dela é bem grande muito grande o fruto dela fala branca mas o fruto fica verde o fruto é verde às vezes alguns ficam preto também depende da mudas grandes bonitas é óbvio que precisa fazer uma poda uma poda de limpeza dois metros essa aqui um pouco menor aqui muda pequena fácil de enviar e alguma com frutas aqui já nesse tamanho da fruta com certeza a to bem numa fruta ali ó perdidinha lá no meio da vamos ver se chega ali ó pronto aqui essa é a branca um muito doce uma delícia eu visitei mais frutos aqui mostrar outras aqui tá aqui tá no barranco e tão tão grande na realidade né muito parece pequena porque tá no chão mas vai dar mais de dois metros e meio muito bonita muito caprichada deixa eu ver se essa aqui tem fruta não bom tá aí tem muitas só que vai ter que tirar plantar no vaso para depois só uma menorzinha que bonita também fácil de enviar colocar e tem um monte pequena tem grande tem vários tamanhos e aqui já produziu tá com flora tô vendo florzinha aqui as frutas secas não sei se vai dar para ver no vídeo mas tá com as frutas secas essa aqui tá cheio de bem pequena pequenininha toda já produzem já tá com fruto seco né que tá na chácara no meio do mato com certeza já tem as frutas aqui perdida deixa eu ver se eu pego um fruto aqui perdida bom tá aí já deu para ter noção qualquer coisa é só entrar em contato comigo mando mudas para todo o Brasil vendo pelo meu site ou direto pelo whatsapp meu whatsapp é 11 9 3 4 7 3 6 9 6 1 agradeço a todos que me seguem até o próximo vídeo lembrando que essas aqui embora estão bonitas vou ter que tirar ainda por no plantar no vaso por um tempo para depois poder olha só que muda linda também numa que é muito bonita mais de dois metros contem no whatsapp lembrando que é só para mensagens até o próximo vídeo